Fumantes que ficaram doentes por causa do tabagismo têm direito de pedir reparação moral e material às multinacionais fabricantes dos cigarros. Mas é preciso ficar atento ao prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor. O direito prescreve cinco anos após o diagnóstico da doença. Ele causa mais mortes do que a AIDS, o alcoolismo, os acidentes de trânsito, os homicídios e os suicídios juntos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada seis segundos o tabagismo faz uma vítima fatal. O tabaco hoje constitui um dos maiores problemas de saúde pública enfrentada no mundo inteiro. No Brasil, ele está causando um número de óbitos por volta de 200 mil por ano. Isso é um nível extremamente preocupante por conta de que o custo do tratamento dessas doenças se faz por conta do governo. Só no Distrito Federal são 144 milhões de reais por ano. Valor dividido entre diagnóstico e assistência aos mais de 300 mil fumantes acima de 14 anos. Aqui em Brasília, nós temos cerca de, se não me engano, uma volta de uns 2 mil pessoas que vivem diariamente dependente do oxigênio. Se vocês forem a uma UTI, vocês vão perceber que 90% dos pacientes que estão internados em terapia intensiva, se não foi um acidente de trânsito, foi em decorrência de uma doença causada pelo tabaco. Ainda longe de equacionar o problema de saúde pública, as ações contra o tabagismo vêm avançando nos últimos anos. A publicidade sedutora e elegante foi proibida. E agora as carteiras de cigarro estampam imagens impactantes. E como resultado de um acordo com os países membros da Organização Mundial da Saúde, o Brasil proibiu o fumo em ambientes fechados. A melhor forma, a mais adequada, a mais eficaz e a mais integral maneira de se prevenir, de proteger a saúde das pessoas, a mais barata é a restrição ao fumo em ambientes fechados. Os sistemas de ventilação que hoje existem, eles são ineficazes, eles não retiram do ar as micropartículas tóxicas, são mais de 60 substâncias cancherígenas presentes, dentre as 4.800 substâncias da fumaça do cigarro. E a gente entende que não há como ter no Brasil ainda hoje legislação que autorize o fumo em ambientes fechados. 100% favorável às medidas de controle do tabagismo atualmente, seu Francisco já esteve do lado oposto nesse debate. Durante 52 anos, pelo menos 30 cigarros eram companheiros diários da jornada do corretor de imóveis. Hoje, ele faz parte da estatística dos quase 2 milhões de brasileiros que estão doentes por causa do tabaco. A radiografia comprovou o efisema pulmonar. O mundo desabou em mim, fiquei arrasado, completamente arrasado. Uma tristeza, saindo uma tristeza que não teve tamanho. A pessoa saber que teve uma doença grave é a coisa pior do mundo. Fumantes ou ex-fumantes, como o seu Francisco, tem até 5 anos a partir do diagnóstico da doença relacionada ao tabagismo para pedir reparação moral e material aos fabricantes de cigarro. E o processo em que se estabeleceu o prazo para apresentar a ação foi julgado aqui no Superior Tribunal de Justiça. A decisão dos ministros se baseou no Código de Defesa do Consumidor. Na aplicação da lei, se entendeu que por ser uma lei especial, o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre a lei geral, que é o Código Civil. E essa lei especial, que é uma lei protetiva, bem ou mal, fixou em 5 anos o prazo prescricional. Até 5 anos não há problema, pode ingressar, que o processo correrá normalmente e não haverá esse problema dessa criminal, que é o problema prescricional. Mas ingressar com uma ação na Justiça é só o início de uma complicada batalha nos tribunais. De acordo com este advogado, defensor da maior fabricante de cigarros do país, fumante precisa provar que a doença foi causada pelo cigarro. Em primeiro lugar, há que se aquilatar a existência de danos. Em segundo lugar, há que se discutir, e isso é feito através da perícia médica, que normalmente se realiza nesse tipo de processo, nexo de causalidade, ou seja, se uma determinada enfermidade que a pessoa alega ser portadora, decorreu daquele fato que ela atribui, consumo de cigarro, que pode ter fatores concorrentes ou pode ter fatores estranhos. Existem fatores estranhos a essa alegação. Contra o argumento de que a doença pode ter como causa fatores alheios ao fumo, evidências médicas difíceis de contestar. Quem não fuma não tem como ter tromboangeíde ou briterã. É uma doença específica do fumante. Por exemplo, os cânceres, nós temos como fazer, através da biópsia, encontrar os elementos cancerígenos da fumaça do cigarro presente dentro da massa cancerígena. Nós temos hoje que o câncer de pulmão e quem fuma, a origem é exatamente o tabaco. Não tem como uma pessoa adquirir um câncer de pulmão se não for fumante ou conviver com uma pessoa que fuma. E a polêmica sobre a responsabilidade das empresas não para por aí. Uma relação de consumo com o outro é qualquer. Então, a questão que se discute, me parece, não é só responsabilidade da empresa. Mas o que se discute, sim, é se as pessoas, é reconhecido a elas o livre-arbítrio de consumir ou não aquele produto de acordo com o seu padrão de informações. E o que se põe também no debate é se o Estado pode intervir nessa relação, dizendo que aquela pessoa não pode consumir aquilo de uma forma compulsória. Entendendo que ela, aquela pessoa, aquele cidadão, não tem discernimento suficiente para fazer essa opção. A espera de um entendimento nas cortes brasileiras, seu Francisco lamenta mesmo é não ter a chance de voltar no tempo. Muita tristeza, entendeu? E muito arrependimento ter mexido com esse acervo disso, esse carro. Pudesse voltar atrás e nunca ter mexido com isso, se é a melhor coisa que eu tinha feito na minha vida. E tinha que ter largado há muitos anos atrás. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde a principal causa de morte que poderia ser evitada. A OMS estima que mais de um bilhão de pessoas sejam fumantes. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com o pneumologista Ricardo Martins. Obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. Eu que agradeço pelo convite. Nós fomos às ruas ouvir a opinião das pessoas. Temos uma primeira pergunta. Vamos ouvir? Vamos, com prazer. Queria saber quais as doenças causadas pelo uso do cigarro. Os quadros de bronquite, enfisema, câncer de pulmão. Mas qualquer outra doença respiratória pode ser precipitada pelo cigarro. Tem as doenças do coração. Infarto agudo do miocárdio e as doenças degenerativas do coração. Temos as doenças cancerígenas de outras localizações. Pâncreas, estômago, bexiga, útero. Enfim, é uma gama de problemas que estão voltados à degeneração do órgão ou aos quadros de doença cancerígena. Nós temos outra pergunta de um cidadão. Vamos ouvir? Eu queria saber por que você sente prazer em fumar. É a nicotina grande responsável pela adesão das pessoas ao cigarro. E isso dá realmente uma sensação de prazer e de necessidade de consumi-la. Mas tem outras substâncias tóxicas presentes no cigarro, além da nicotina. Sim. Várias outras substâncias que vão promover todas essas doenças que nós citamos no início da entrevista. Mas a principal substância a gerar dependência física e psicológica é a nicotina. Como tratar essa dependência? É. Existem hoje uma série de artifícios, de tratamentos que envolvem a necessidade de mudar esse ritual, como você bem disse aí. Então tem a terapia comportamental, sem a qual a gente não consegue ser bem-sucedido com as outras terapias existentes, inclusive a medicamentosa. Então tem a reposição da nicotina, tem a medicação oral, que a gente utiliza pra tirar o indivíduo do vício de fumar. Mas sem a mudança de comportamento, nada é efetivo. Nós temos outra pergunta de um cidadão. Vamos ouvir? Quanto tempo desenvolve um câncer para os fumantes? A questão do câncer. Isso vai depender muito da sensibilidade da pessoa, da carga genética dela. Mas em geral, a gente consegue identificar pessoas com câncer de pulmão, nos grandes tabagistas, após 20 a 30 anos de consumo do cigarro. O que pra nós é extremamente preocupante, porque o que ocorre é que é uma doença que cresce silenciosamente e quando detectamos já está numa fase avançada. Então, muitas pessoas acabam não se beneficiando dos tratamentos existentes hoje no meio médico. E é hoje a doença que mais mata, em termos de câncer. O câncer de pulmão é o que mais mata os indivíduos acometidos por câncer de uma maneira geral. É verdade que uma pessoa que deixa de fumar hoje pode apresentar alguma doença relativa ao cigarro 10 ou 20 anos depois? Não. O que a gente tem mostrado nas pesquisas é que, após 10 anos sem consumir o cigarro, ele tem a mesma expectativa de vida de uma pessoa que nunca fumou. Então, quanto mais cedo abandonar, melhor. Ou não começar, né? É. Essa é a nossa grande preocupação. A gente sabe hoje que o tabagismo, assim como outras doenças na área respiratória, começam na infância. Então, se a gente conseguir, e a gente tem tentado isso aqui em Brasília, desenvolver uma campanha nas escolas, sensibilizando professores e mesmo os estudantes, para que obtenham essas informações, talvez a gente consiga um futuro melhor para esses adultos. E até que ponto os fumantes passivos são afetados? Filhos de pais fumantes, seja mãe, seja pai, ou os dois, têm mais chance de desenvolver doenças respiratórias. Nós temos também casos de pessoas que nunca fumaram, mas conviveram ao longo de toda uma vida com cônjuges de fumantes e que desenvolvem câncer ou câncer de pulmão ou doenças como bronquite e enfisema. Então, a partir desse conhecimento, não cabe aos médicos alertar as autoridades, isso tem sido feito, no sentido de banir o cigarro em ambientes fechados. Doutor Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, principalmente pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada.